MÚSICA Não adianta levantar pontos os tiros Vem chegar com nossos tiros, vai gritar com fogo Vem chegar com presidido, não é brincadeira Vem encontrar um presidido, vai com a cara na moreia Não adianta levantar pontos os tiros Vem chegar com os tiros, vai gritar com fogo Vem chegar com fogo, vem levantar pontos os tiros Pode ver, ó meu irmão, festa para abrir a linha Salute Tassi perseguia os tiros Era um homem atrevido, o tempo que aconteceu No caminho de Damasco ele ia Uma cadeira de vazia, profeta e prova de Deus E de repente, a lei não aconteceu Jesus, o que aconteceu? Quando eu escolho perguntar Salvo, salvo, por que você me persegue? Ele bateu a treme, dele caiu E foi com a cara na moreia Não adianta levantar pontos os tiros Vem chegar com os tiros, é brincar com fogo E quem se levanta, volta ao povo de Deus Pode ver, ó meu irmão, festa para abrir a linha E Israel estava sendo julgado Israel estava sendo julgado pelo gigante roubado E Davi apareceu E perguntou quem é ele que se for sido Pra tocar no povo de Deus e apontar o Deus do céu O rei Davi chamou ele pra batalha E o rei se não taparra O rei se for de pé Davi jogou uma pedra e um gigante feriu Então ele caiu E foi com a cara na moreia Não adianta levantar pontos os tiros Vem chegar com os tiros, é brincar com fogo Quem se chegou, vem fugindo, não é brincadeira Quem foi jogado, vem fugindo, vai com a cara na moreia Não adianta levantar pontos os tiros Vem chegar com os tiros, é brincar com fogo E quem se levanta, volta ao povo de Deus Pode ver, ó meu irmão, festa para abrir a linha Sabalá que mandou Xabalá Não para amaldiçoar o povo que não escolheu Ele abordou o valor, ele foi andando no caminho Foi pensando no que ia falar Subiu a ponte e abriu a sua banda Veio que amaldiçoar, mas não amaldiçoou Ele dizia não possa amaldiçoar Nesse povo de Cristo, aí foi que se consagrou Não adianta levantar pontos os tiros Vem chegar com os tiros, é brincar com fogo Quem se chegou, vem fugindo, não é brincadeira Quem tocar, não tem fugindo, vai com a cara na moreia Não adianta levantar pontos os tiros Vem chegar com os tiros, é brincar com fogo E quem levanta, volta ao povo de Deus Pode ver, ó meu irmão, festa para abrir a linha Não adianta levantar pontos os tiros Vem chegar com os tiros, é brincar com fogo Quem se chegou, vem fugindo, não é brincadeira Quem tocar, não tem fugindo, vai com a cara na moreia Não adianta levantar pontos os tiros Vem chegar com os tiros, é brincar com fogo Quem levantar, volta ao povo de Deus Pode ver, ó meu irmão, festa para abrir a linha Quem levantar, volta ao povo de Deus Pode ver, ó meu irmão, festa para abrir a linha Pode ver, ó meu irmão, festa para abrir a linha Aleluia Aleluia